A remada na máquina, ela já leva a articulação glenomeral para um movimento combinado, movimento de abdução e adução horizontal, fazendo assim com que os músculos, além do latíssimo do dorso, deltoide espinal e o peitoral costal, dá uma grande ênfase também no músculo do trapézio, romboide maior e romboide menor.